Música Passam dois dias, a previsão continua Passam mais dois dias, a previsão continua E com aquela tempestade não ia dar para fazer o evento Então quando era um dia antes, eles falaram para o Rebe Olha, melhor cancelar, já tinha começado a chover forte Aí eu falei, não, continuou Estava marcado, acho que era para as dez da manhã, um domingo, não parece Não vale a memória E o dia amanheceu chuvoso, muita chuva também, muita chuva Falaram para o Rebe Não vai dar para fazer, cancela, dia O que a gente faz, o Rebe vai fazer Mas como, vai fazer Ok, estava todo mundo sobre guarda-chuvas e capas de chuva Quando o Rebe sai da porta do Sérgio de Sérgio da sinagoga para a chuva O Rebe foi tão tablado E aí o desfile ocorreu normalmente Uma hora, duas horas de desfile, eram muitas crianças, muitas escolas Quando acabou, o Rebe voltou para a sinagoga Quando ele entrou, voltou a chuva E aí 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 Música Música Amém.